Máximo Costa Pereira já havia sido preso no município de Pinheiro por roubo de uma motocicleta. Ele foi preso no bairro Vila Maranhão com 23 trochas de maconha e uma poção de tof-tof. Gleidson Fernandes da Silva, conhecido como Tinol, foi preso na Vila Mauro Fecuri. Com ele um caderno de anotações, de controle da venda de drogas e materiais utilizados para embalar os entorpecentes. Junto com ele é apreendido pela terceira vez um adolescente de 15 anos. Mais de 100 armas de produção artesanal foram apreendidas em diligências. Todo o material será incinerado.